Perfeito, muito bom dia a todos. Como são 10h05, a gente vai começar já com a apresentação do nosso webinar. Vou até fazer aqui, fazer um share da nossa apresentação. Vamos hoje, eu me chamo Viviane Torinelli. Acho que está todo mundo me ouvindo aqui, né? Está sim, perfeito. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos nesse primeiro webinar de finanças sustentáveis. Hoje nós abordaremos os riscos socioambientais e as implicações para a discussão da sustentabilidade das finanças sustentáveis no mundo pós-COVID-19. Na sequência, trataremos das oportunidades que se apresentam local e regionalmente para investimentos sustentáveis. O tema será inicialmente abordado pelo professor doutor Rodrigo Silva de Souza, da Escola de Negócios da University of Highampton, Londres, no Reino Unido. O professor Rodrigo é referência em gestão de riscos e governança. Na sequência, ouviremos Felipe Souto, o fundador e presidente da Fintech Blocks Investimentos Alternativos, com sede em Salvador. Ao final, teremos uma mesa redonda de debate, com mediação do professor doutor Antônio Francisco de Almeida da Silva Júnior, da Escola de Administração, da Universidade Federal da Bahia, com experiência acadêmica e prática na área de finanças, gestão de riscos e investimentos. Teremos então duas apresentações de 30 minutos, cada uma seguida por 10 minutos de respostas, as perguntas colocadas pela audiência através do espaço Q&A, que pode ser encontrado no meio inferior dessa tela. As perguntas serão selecionadas pelo professor Antônio Francisco, apresentadas aos palestrantes. Ao final, teremos o debate entre os palestrantes e o mediador, que poderá selecionar perguntas que ainda estiverem abertas aqui na plataforma, ou deixar um espaço livre para discussão. Para questões técnicas e operacionais, solicitamos que usem o chat, com o qual eu conversei com alguns de vocês já agora, em paralelo, fazer uma breve apresentação. Obrigada. Aos participantes, agradecemos que deixem o áudio mudo, enquanto nós estiverem falando. Esse evento está sendo transmitido ao vivo para o YouTube, no canal da Liga de Mercado Financeiro da UFBA. Na sequência, a versão gravada será disponibilizada no mesmo canal. Agradecemos aos palestrantes, professor Rodrigo e Felipe Souto, e ao mediador, professor Antônio Francisco, pela participação nesse evento. Gostaríamos de agradecer também nossos apoiadores, organizadores e equipe envolvida. Muito obrigada ao pessoal da Liga de Mercado Financeiro da UFBA, ao Grupo de Pesquisa GPS, Governança para Sustentabilidade e Mercado de Baixo Carbono, ao LabFINVAS, Laboratório de Pesquisa em Finanças, Valoração de Ativos e Sustentabilidade, obrigado ao professor André do UFBA, a Câmara de Inovação para a Sustentabilidade do Painel Salvador de Mudança do Clima e a BRASP, a Aliança Brasileira de Pesquisa em Finanças e Investimentos Sustentáveis. Dividimos que este é o primeiro de uma série de webinars que abordarão a temática das finanças sustentáveis com periodicidade mensal. Acompanhe pelas redes sociais essas iniciativas agora mencionadas para seguir conosco nessa caminhada. Para dia 30 de junho, já temos um novo webinar previsto que deve envolver o gestor de portfólio voltado para a Venture Capital, capital de risco, o Murilo Martins, do CAF, o Banco de Desenvolvimento para a América Latina, que vai falar um pouco da perspectiva de um banco de desenvolvimento, um banco multilateral sobre investimento de risco e a conexão disso com os fatores ambientais sociais e de governança. na sequência vai falar a Savile, que é co-fundadora da Alimente Solos, que é uma startup local da parte de gestão de resíduos. Passo a palavra então para o professor Rodrigo e desejamos a todos um ótimo evento. Professor, obrigado. Obrigado, Viviane, a todos os participantes, os apoiadores. A apresentação de hoje conversa exatamente como nós podemos ver sobre a questão da imersão profunda nessa ideia de gestão de riscos ambientais, sociais e de governança, para que possamos realmente entender os desafios e a questão do desenvolvimento local, os desafios para o desenvolvimento local. Então, é importante que a gente ligue vários pontos e imerja realmente nessa proposta e a agenda da apresentação de hoje versa exatamente sobre o contraponto que existe entre a gestão de risco tradicional e uma gestão de risco corporativa, trazendo exatamente uma analogia com a evolução da contabilidade e a transição que houve da contabilidade financeira para a contabilidade diferencial, para que a gente possa trazer realmente uma proposição de valor e desenvolvimento, tratando das ameaças e oportunidades vindas pelo Covid e pela própria questão da mudança climática. Então, é importante que a gente entenda o contexto em que a gestão de risco surge. A gestão de risco surge exatamente dessa ideia de redução de incerteza e, ao longo dos anos, diferentes modelos ou tipos de risco foram incorporados nessa proposição. Então, inicialmente, o risco de crédito em meados da década de 80 tenta diminuir o risco de falta, de atraso de pagamento, de não pagamento do crédito. Após isso, esse modelo é expandido para tratar a questão da volatilidade Ou seja, o risco de mercado em meados da década de 90 Ainda nessa abordagem a gente vê problemas, por exemplo, com a Enron e o Worldcon Então lá para o final da década de 90 nós temos uma abordagem mais voltada para os riscos operacionais Que seriam riscos vindos de falhas humanas, falhas de sistemas, falhas de processo Até que em 2004, COSO publica o seu relatório e sua proposição de framework para gestão de risco integrada Ou gestão de risco corporativo ou Enterprise Risk Management Que abarca vários riscos, riscos reputacionais, outros tipos de risco Inclusive trazendo o que o Mike Powell da London School of Economics traz do risco de tudo, do risk of everything Então é exatamente sobre essa questão que nós vamos tratar hoje Uma visão de risco corporativo Infelizmente o que a gente vê ainda é que há uma tendência muitas vezes de tratar o risco Sob o viés da regulação e não necessariamente da gestão Ou seja, sobre um viés de legitimidade e não realmente de tomada de decisão Então se a gente conseguir entender um pouco mais no que se baseia A tomar decisão relacionada aos riscos e consequentemente as incertezas Que são alguns dos riscos que não podem ser medidos Nós temos que realmente tratar questões de viés psicológicos, neocognitivos A questão da comunicação e vários outros detalhes que vão ser trazidos nessa apresentação É importante entender que muitas vezes o que a gente trata como risco Que seria parte quantificável das incertezas Eles representam somente a ponta do iceberg E tem várias outras questões que trazem possibilidades de mudança positiva ou negativa Para as empresas que precisam ser abarcados quando nós tratamos da questão de risco Principalmente da gestão de risco sobre essa proposta ambiental, social e de governança Então é importante realmente que nós possamos dar um salto E entender a questão de risco ambiental, social e de governança Sobre a perspectiva mais ampla E é exatamente essa a proposta dessa apresentação Por quê? Algumas das evidências que eu posso trazer para isso É exatamente o papel do Chief Risk Officer Que seria o diretor de gestão de risco No relatório do Instituto de Gestão de Risco daqui de Londres Nós percebemos que em azul são as capacidades técnicas desse gestor E em laranja são as capacidades comportamentais E nós vemos que as capacidades técnicas muitas vezes Representam somente 40% do que se espera de um gestor de risco Além disso, precisa realmente apresentar capacidades e habilidades comportamentais Que tragam uma gestão de risco para o que o COSO propõe Que é uma gestão de risco voltada para a agregação de valor Para a melhoria da performance organizacional E a ISO também, agora mais recente A gente traz uma ideia de criação e proteção de valor De liderança e comunicação dentro de um processo normal Que seria identificação, avaliação, mensuração da gestão de risco Então é importante realmente que nós entendamos essa ideia Por quê? Porque a gestão de risco ela vem exatamente A evolução da gestão de risco ela vem muito análoga Ao que aconteceu com a questão da contabilidade financeira E a contabilidade de gestão E nesse panorama eu acredito que o professor Robert Kaplan Da Harvard Business Review Esse rapaz simpático, esse senhor simpático aí do lado Em 1986 ele já tratava da perda da relevância da contabilidade de gestão E posteriormente com o Renor Ele propõe a ideia do Balance Code Card mundialmente conhecido Que traz exatamente uma gestão contábil Uma gestão financeira focada em múltiplos stakeholders Em todas as partes interessadas onde o lucro é importante Mas também é importante atender o cliente Também é importante ter um trabalho em equipe Com seus colaboradores É importante estar sempre aprendendo e crescendo Inclusive o Robert Kaplan Ele traz inúmeras evoluções no seu modelo De gestão voltada para múltiplos stakeholders Do Balance Code Card Tentando trazer esse alinhamento maior exatamente Da estratégia com a tomada de decisão Então se nós pensarmos na contabilidade de gestão Como uma contabilidade para gestão Nós temos que entender que essa contabilidade Ela vem evoluindo e a gestão estratégica de risco É algo relativamente recente de 2010 E é importante sim que nós pensemos em métricas Em indicadores de performance e de sucesso É importante sim que nós pensemos na perspectiva De múltiplas partes interessadas E é importante que nós tenhamos um foco na estratégia Na missão dos valores empresariais De uma forma que o contador e o gestor O fundador, o presidente de uma empresa Ele possa deixar a sua cadeira E realmente engajar em conversas Com essas partes interessadas Tanto com cliente como colaboradores Enfim, é importante uma posição mais ativa Desses gestores E o que é a estratégia dentro dessa proposição? O que é esse alinhamento estratégico? Muitas vezes nós pensamos na estratégia Sobre uma perspectiva muito de preto e branco Nessa visão um tanto quanto binária da estratégia Mas nós temos que compreender Que a estratégia também é um processo de construção É um processo inclusive que requisita A colaboração de pessoas A participação de pessoas Então nesse modelo nós temos o financeiro Mas também temos o não financeiro Temos uma perspectiva de longo prazo Que seria uma perspectiva sustentável De continuidade para os negócios E temos realmente uma visão de sistema complexo Esse sistema, todas essas engrenagens Para fazerem sentido e funcionarem bem Elas têm que ser compreendidas Sobre uma visão de sistemas complexos E aí, trazendo essa visão de sistema complexo Eu acho que a gente pensa muito na ideia do efeito borboleta Que talvez seja algo que seja mais próximo Dessa ideia de complexidade Mas o que é exatamente a complexidade Dentro dos sistemas organizacionais? A complexidade dos sistemas organizacionais Ou dos sistemas em geral Ela vem exatamente pelas relações não lineares Que existem dentro desse sistema Mais do que relações simples de causa e efeito Nós temos uma sensível dependência de condições iniciais Onde muitas vezes esses parâmetros iniciais Não são conhecidos Não podem ser conhecidos E estão exatamente relacionados À dificuldade de mensuração Que nós temos dentro de qualquer sistema Dentro das barreiras, dos limites Que colocamos para análise desse sistema Então, o que nós temos dentro dessa concepção De pequenas alterações e grandes impactos Que seria o efeito borboleta É exatamente o que nós vemos agora Um bater de asas de uma borboleta na China Causando um terremoto ao redor do mundo O Covid de uma cidade chinesa Sendo espalhada e causando uma interrupção De economias, de negócios ao redor do mundo Então, essa ideia da teoria da complexidade Ela é muito interessante Porque ela permite que nós entendamos O que são essas pequenas alterações E essas pequenas alterações Muitas vezes vêm de pessoas Da cultura, da atitude, da motivação Então, há uma vertente da contabilidade Voltar a entender exatamente Como que essas relações Essas questões individuais Podem impactar ou não No bom desempenho das empresas Dessa forma, nós temos que entender Se essas pessoas estão realmente alinhadas ou não Com os valores e as missões organizacionais E nada melhor para entender as pessoas Do que estar com as pessoas Exatamente nessa ideia De estar mais próximo Mais presente É que vem o método Da etnografia Etnografia crítica Que é o estudo profundo Da cultura organizacional Que é o entendimento do porquê Que as pessoas fazem certas coisas Que é realmente Uma vertente da gestão de risco Que é realmente uma vertente Da contabilidade gerencial E que é uma vertente Da gestão em si Então, é importante Que nós compreendamos Como que essa cultura Acontece E muitas vezes nós vemos Essa ideia de cultura Etnografia O que vem de uma ciência antropológica Da antropologia Como algo realmente antigo Preto e branco Arcaico, inclusive Mas isso é algo muito Presente Hoje em dia Por exemplo Se nós tivermos A ideia De uma organização Como uma tribo Então, a partir do momento Que nós conseguimos Aprofundar Nessa organização Ou nessa tribo Nós conseguimos entender Um pouco melhor Dessas pessoas Como essas pessoas agem De que forma Que essa tribo Está organizada A ponto de que Nós possamos entender Como que Tudo isso acontece No momento em que Nós conseguimos entender Não só Sobre um ponto de vista Negativo Muitas vezes Que temos Dessas proposições Mas de um ponto de vista Da beleza Dessa proposição Que é o entendimento Do ser humano Que é o entendimento Das pessoas Que é o entendimento Das sociedades Enfim Eu acredito Que essa proposição Ela é muito semelhante Ao que se propõe Por meio da física quântica A física quântica Ela traz exatamente Esse entendimento Das pequenas partículas Das subpartículas Dos átomos Ou seja Daquelas partículas Que anteriormente Eram consideradas Como indivisíveis E que hoje em dia Por meio da física quântica A gente compreende Que existem subpartículas Os quartos E inúmeras outras questões Consideradas Inimagináveis E um tanto quanto Contra intuitivas Por exemplo Se nós pensarmos No comportamento Dessas partículas Um elétron Por exemplo Existe essa dualidade Entre o comportamento Do elétron Como onda E como partícula Inclusive Dentro da física quântica A gente consegue perceber Que a forma Como você trata Esse elétron Como você tenta Interagir com esse elétron Vai afetar Diretamente No comportamento Do elétron E isso É exatamente O que acontece Muitas vezes Em sistemas Organizacionais Por meio de métricas De desempenho Por meio De cultura De gestão De valores Diferentes Do tom From the top Enfim De inúmeras questões Que vão impactar Diretamente O comportamento De indivíduos Então Na ideia Da física quântica Nós percebemos Que ao compreender Como que essas Partículas subatômicas Funcionam Nós conseguimos Compreender Inclusive melhor Macrofenômenos Por exemplo A questão das galáxias E o poder explicativo Dessas equações Utilizadas Para a compreensão Dessas partículas subatômicas É inclusive Muito poderoso Tem um poder Explicativo Muito grande Para as questões De macrofenômenos Então Se nós partimos Do micro Para o macro O que nós podemos Observar Nós podemos Questionar E observar Como a diferença De comportamento Individual Pode explicar o macro E isso pode ser feito Por meio Da compreensão De partículas subatômicas Para a compreensão De galáxias Como também Por meio De culturas Do indivíduo Para o desempenho Corporativo Então Dentro desse modelo Nós conseguimos Realmente Aprofundar Um pouco mais No micro Aprofundar Um pouco mais Na linguagem Nos valores Dessas pessoas Na interação Dessas pessoas Para Com foco No micro Conseguir Realmente Entender Que por exemplo A gestão Ambiental Social E de governança Ela vai muito Além De um índice Ela vai muito Além Do índice De ESG Ou de qualquer Outro índice Que possa ser Criado E ela Traz realmente Uma visão Para os comportamentos Sentimentos Valores Dos indivíduos Que podem ser Gestores Ou tomadores De decisão Dentro das organizações E da empresa Como um todo Por exemplo Eu acho Que alguns Alguns Exemplos Importantes Nessa área É essa mudança Da compreensão Do relatório Financeiro Como Supra-sumo Do desempenho Organizacional E da tentativa Realmente De grandes Gestores De fundos Como BlackRock O Larry Fink Trazer Exatamente Essa proposta De reestruturação Das finanças De uma forma Mais fundamental Na proposição Realmente De finanças Sustentáveis De finanças Que tragam Impacto Só financeiro Mas social E eu acho Que no Brasil Nós também temos Um exemplo Excelente Que é o CEO Da Fama Investimentos O Fábio Onde ele Demonstra Inclusive Nos seus Posicionamentos Uma preocupação Muito grande Não só Com o que As empresas Evidenciam O que elas Dizem que fazem Mas exatamente Com suas ações Com as mínimas Ações Que vão muito Além do Financeiro Então Eu acho Que é importante Dentro da gestão De risco E da gestão Ambiental Social E de governança Nós entendemos Qual é o foco O foco É exatamente Esse alinhamento Entre o econômico O ambiental E o social Uma perspectiva De múltiplos Stakeholders Uma perspectiva Em que o lucro Sim é importante Mas o lucro É consequência De um bom atendimento Ao cliente De uma boa relação Com os empregados De uma tentativa Contínua De melhoramento E aonde Aonde as empresas Retornos Que esses investimentos Eles podem trazer Para a sociedade Para a melhoria Do meio ambiente Então é realmente Um foco Na questão Do impacto Real Que é mais Muito mais Do que o impacto Especulativo Financeiro Nos valores Corporativos E numa proposição Que traz Uma gestão E uma gestão De risco Que vai muito Além da legitimidade Que vai exatamente Na tentativa De criar uma sociedade Melhor De criar um mundo Melhor De tentar Trazer soluções Realmente Factíveis Para problemas Que são vivenciados No âmbito Local E regional Então A gestão De risco E a contabilidade Inclusive Elas já Vêm Trazendo Esse aprofundamento Esse aprofundamento Na tentativa De entender A cadeia De valor De entender O que é valor E aí nós temos Por exemplo O Conselho De contabilidade De gestão O CIMA Ou na sua Versão Global CGMA Trazendo Uma conexão De valor Para uma Para uma Proposição De valor De longo Prazo Uma ideia De propósito Para a questão Da Lucratividade E também O próprio COSO E o ISO Como já foi salientado Trazendo Uma ideia De gestão De risco Voltar Para a geração De valor Com foco No valor Com foco No que realmente É importante Para as empresas Então a gestão De risco Com esse foco Nos objetivos Estratégicos Das empresas É uma gestão De risco Mais holística É uma gestão De risco Integrada Em que Inúmeros fatores São considerados De forma simultânea Fatores financeiros Não financeiros E em que Há uma preocupação No curto prazo No médio prazo Mas também No longo prazo Então não é Uma gestão De risco Voltada Simplesmente Para a Conteção Do risco De crédito Para a volatilidade Mas uma gestão De risco Realmente Voltada Para a Proposição De valor E isso É extremamente Atual Se nós Pensarmos Nos órgãos Que estão Fundamentando Essa ideia De gestão De risco Para valor De contabilidade Para valor Ou seja É uma tendência Realmente De mercado E que precisa Ser considerada Pelas empresas E pelos gestores Porque é realmente Uma proposição Sustentável É uma Uma gestão Sustentável Não só pensando Nas gerações Futuras Mas uma gestão Sustentável Pensando No presente Que impactos Isso traz Então Para a ideia De desenvolvimento Local e regional Eu acho Que alguns exemplos Podem ser tratados Por exemplo Muito dessa Discussão Ainda é feita Muitas vezes Trazendo modelos Internacionais Modelos prontos E nós temos Que ter Um cuidado Muito grande Em que modelo Nós estamos Fundamentando Essa discussão Se realmente A autoria Desses modelos É confiável Porque por anos Nós tivemos Confiando Na mão invisível Do mercado Que o mercado Realmente É solucionar Todos os problemas Sociais Ambientais Possíveis E Enfim Inclusive Numa visão Um pouco Utópica Do que seria Realmente O interesse Principal Do mercado Das décadas Passadas Eu acredito Inclusive Décadas passadas Realmente Graças a Deus Nós estamos Tendo Uma visão De mercado Principalmente Pela nova geração Bem diferente Do que foi visto No passado Do como O Larry Fink E o Fábio Eles tratam Desses grandes Fundos de investimento Hoje em dia Fundos de grandes riquezas Que procuram Realmente Trazer um desenvolvimento Local Regional Uma gestão Sustentável Então essas São algumas ameaças Que nós precisamos Pensar Quais são os modelos Utilizados E Considerando Esses modelos Eu acho que Existem Inúmeras oportunidades Para o Brasil Existem Inúmeras oportunidades De inovação De preservação Do patrimônio Cultural Natural Histórico Brasileiro Eu acho que O Brasil Ele tem Uma posição Extremamente Vantajosa Dentro desse Panorama Exatamente Porque O Brasil É um país Riquíssimo Com o que Falta Com o que Se espera Muito Dessa Gestão Ambiental Nós Infelizmente Enfrentamos Uma desigualdade Grande Que pode ser Melhorada Reduzida Sanada Com essa Gestão E com o retorno Não só Voltado Para o financeiro Mas também Trazendo um impacto Social Nós temos Também Riquezas Naturais Excelentes Do ponto de vista De biodiversidade Riquezas minerais Inclusive Que podem trazer Retornos Para nós No turismo E também Nós temos Um patrimônio Histórico Excelente Principalmente Em Salvador Como primeira Cidade Capital Do país E que precisa Ser explorado Precisa ser Utilizado Precisa ser Melhor Apresentado Para Quem tem Interesse Enfim Dentro dessa Proposição Eu acho que O Covid E aí Realmente Tirando Todo O impacto Da vida Das vidas Que são perdidas Ele traz Um espaço E um tempo De reflexão Ele traz Um tempo De reflexão Para a humanidade Para a sociedade Global Em relação Ao futuro Que queremos Ao planeta Que queremos E a economia Que queremos Será que nós Realmente Queremos voltar Ao velho Normal Ao que foi Feito Historicamente Ou será Que nós Realmente Queremos Virar a página E trazer Algo Diferente Para O mundo E eu acho Que as finanças Sustentáveis A gestão Como um todo Voltado Para o ambiental Para o social E para O aspecto De governança É algo extremamente Para que possamos Realmente Sair vitoriosos Dessa 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 Enfim Eu acho Que A hora É agora Eu acho Que nós Já tivemos Inúmeros Indícios De que Era necessário Mudar Nunca Pensávamos Que poderíamos Chegar Ao padrão De Operação De comportamento Mundial Que estamos Tendo agora Mas Isso já era Salientado Por anos Por meio Do World Economic Forum Se nós Se nós Analisarmos Os riscos Que eram Salientados Como Top Riscos Como Riscos Prioritados Prioritários Ao longo Dos últimos Dez anos Nós vemos Nós vemos Que a grande Maioria Deles Refere A riscos Ambientais Os riscos Em verde E Trazem Exatamente Por meio Dos objetivos Desenvolvimento Sustentável Enfim Várias Iniciativas Mundiais Que trazem Exatamente Essa Intenção De Unir O desenvolvimento Que nós Já tínhamos Com o desenvolvimento Ambiental E pensar Exatamente Nas futuras Gerações Enfim Em toda Uma proposição Que Possa Trazer Uma Uma vantagem Um valor Agregado Para todas As partes Interessadas Não só Nos maiores Detentores De recursos Não só Dos governos Lá a gente Me dá Mais Consolidados Mas exatamente Para todos Então exatamente Nessa proposição De todos Hoje Do nosso papel Que eu acho Que a ação Para a mudança Tem que ser agora Eu acho Que há uma Oportunidade imensa De nós repensarmos Realmente Nosso modelo De gestão De tomada De decisão De análise De risco De análise De retorno Inclusive De investimentos Enfim De desempenho Das organizações Para que Sejam criadas Métricas Financeiras Ou não financeiras Que possam Realmente Abarcar Pelo menos De forma parcial A compreensão De quais De quais Os retornos Sociais Ambientais De governança Que esperamos Enfim Eu acho Que é muito Importante Que nós Nos debrucemos Sobre esse Problema Que possamos Apresentar Soluções Inovadoras Soluções Endêmicas Endógenas Dentro De cada Ambiente Local E regional Para que Possamos Realmente Sair Dessa Crise Com Um mundo Melhor Melhor Do que Entramos Inclusive Então Eu acho Que é essa A proposta Que eu tenho Para hoje Eu Fui agraciado Realmente Por trabalhar Na universidade Aqui no Reino Unido Que é a única Universidade Em Londres Com o campus Extremamente Verde Com essa proposição Realmente De diversidade De valorização De alunos De professores Da comunidade local E Eu me coloco À disposição De todos Realmente Para continuar Essa discussão Mas Eu agradeço Especialmente Pela oportunidade Apresentada hoje Pela UFBA Por meio De todos Os patrocinadores Para A discussão Um pouco mais Aprofundada Sobre esse tema E Assim Eu passo A bola Para O professor Francisco Muito obrigado Aqui eu Não sei se o Luca Está ouvindo a gente Luca Você consegue habilitar O vídeo Do professor Francisco Que eu estou Vendo que ele está E está tentando Falar aqui Só para ver Se ele consegue Tirar do mute Vamos ver aqui Só um pouquinho A gente pede desculpa É um problema Na conexão Do professor Francisco Ele acabou De me ligar Aqui no Whatsapp Mas a gente Já tem Uma pergunta Rodrigo Que a gente Queria endereçar Para você Que foi colocada A parte Aqui Primeiro Obrigada Pela apresentação A gente Achei super interessante Por favor Fiquem à vontade Para colocar As perguntas Aqui A proposta É justamente Que a gente Tenha uma apresentação E seja seguida De algumas perguntas Direcionadas A pessoa que apresentou Primeiramente E depois a gente Abre o debate Então podem Ficar à vontade Para colocar Professor Uma coisa Que a gente Tentando fazer Um pouco O estímulo Já que a gente Tem muita gente Da comunidade Acadêmica Também aqui Como é que o professor Está vendo A relevância Dessa temática De finanças Sustentáveis Investimentos ISG Investimentos Ambientais Sociais De governança Aí no Reino Unido Na Europa E se o professor Consegue Fazer na sua percepção Como que está O Brasil Em relação A essa temática Academicamente Por exemplo E o que poderia Ser uma oportunidade Então Como a gente Poderia vir A ocupar Um papel Ou o que Talvez fosse Esperado Também de desenvolvimento De oportunidade De se explorar Esse tema Não sei se Talvez Que existantes A sua opinião A sua visão Que está Numa Numa área Geográfica Onde a gente Parece que Essa temática Já está mais forte Do que aqui Obrigada Eu acho Que os olhos Do mundo Estão voltados Para o Brasil Hoje Inclusive Nós temos Por exemplo Indicações Do Banco Central Britânico Apontando Para essa necessidade De finanças Sustentáveis Inúmeras Inúmeras Iniciativas Na Europa Inclusive Da Angela Markle E do Primeiro Ministro Francês Exatamente Trazendo Um apoio Para a retomada Da economia Europeia Após Covid Por meio De pacotes Que tragam A visão Da sustentabilidade E do impacto Social Como algo Essencial E eu acho Que o Brasil Ele precisa Se posicionar Exatamente Pensando Que Enfim Nós temos Uma economia Que precisa Se manter Mas temos Um povo Também que precisa Ser protegido E Nós precisamos Entender Realmente Que São A sociedade No qual Os sistemas Econômicos Estão inseridos Ela vai muito Além Da economia Por si só E eu acho Que algumas Empresas Vão se posicionar Em relação A isso Principalmente Aqui na Europa Onde há Uma preocupação Muito grande Com A visão Reputacional Onde há Inclusive Uma regulação Que Defende O consumidor Por exemplo Alimentos Aqui Onde você Tem Questões De 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 sal De açúcar Muito claros No rótulo Desses ambientes Inclusive Com sinais Vermelho Amarelo E verde Para trazer Tudo isso Então eu acho Que é uma série De fatores Vem da educação Vem da regulação Vem dos atores Corporativos Mas vem também Dos indivíduos Que precisam Realmente Tomar uma posição E saber O que eles querem O que eles priorizam Dentro dessa Realidade Perfeito Faz sentido Professor Da nossa audiência Tem alguém Que gostaria De colocar Alguma pergunta Direcionada Ao professor Rodrigo Fiquem à vontade Viu Para colocar Tanto pelo chat Para colocar Pela área Aqui de Q&A E Se acharem Também Podem Liberar A gente pode Liberar Para vocês Também conseguirem Falar Participar Também Eu vi Que alguém Colocou Alguma coisa Aqui Rodrigo Está no nosso Q&A O Robson Colocou Rodrigo Por mais que o Brasil Sofra O Robson Desculpa Ele é um Mestrando Inclusive Do professor Antônio Finanças No âmbito Do NPGA Aqui da UPA Rodrigo Por mais que o Brasil Sofra pressões Internacionais Desenvolvimento Sustentável Em análise De projetos Menores De energia Por exemplo O desempenho Financeiro É sempre A maior Atratividade Para o financiamento O Estado Não dá conta De suportar tudo Como a sustentabilidade Em termos sociais E ambientais Reforça o retorno Financeiro No ambiente Privado Essa pergunta Eu acho Que o Rodrigo Vai te chamar O Felipe Para opinar Também Que vai sair Da área acadêmica E entrar junto Com certeza Eu acho Que o Felipe Tem muito A contribuir Inclusive Por meio Dos fundos Que ele tem Aberto E que tem Tido uma grande Atratividade Financeira E social Ambiental Dentro das suas propostas Mas eu acho Que vem exatamente Desse investidor Inclusive Mais consciente Por exemplo De grandes fundos De pensão Ou grandes fundos De riqueza Que demonstram Que eles Têm interesse Com certeza No retorno Financeiro Mas que muitas Vezes Eles aceitam Um retorno Financeiro Menor Se For possível Gerar Um retorno Social E retorno Ambiental Com aquele tipo De investimento Então Eu acho Que dentro Dessa proposição Como eu falei É importante Que como Por exemplo No Balance Code Card Nós consigamos Criar outras Métricas De desempenho Que sustentem Um desempenho Financeiro Porque se nós Pensarmos Na ideia Do Balance Code Card Tudo Leva para um Desempenho Financeiro Maior Por exemplo Eu acho Que um caso Perfeito No Brasil É a Natura Onde Nós vemos Que há Uma vertente Voltada Para o Social Ambiental Trazendo Uma alavancagem Financeira E um crescimento Extraordinário Para a empresa Então eu acho Que as coisas Não são dissociadas Mas nós temos Que realmente Vencer essa barreira Do foco Simplesmente No retorno Como algo financeiro Existem outras Métricas Que podem ser Utilizadas Perfeito Eu queria Aproveitar Então Já são Utilizadas Por bancos Já são Utilizadas Por bancos De envolvimento Por exemplo Empregabilidade Reflorestamento Enfim Questões Que podem Fazer parte Por exemplo Eu sou de Salvador Então eu vejo Empreendimentos Imobiliários Que estão Atrelados A investimentos Em questões Rodoviárias De transporte Enfim Eu acho Que é possível Nós atrelarmos Investimentos E desenvolvimento Com retorno Financeiro E sustentável E social Perfeito Rodrigo Estou vendo Que o professor Antônio Francisco Está tentando Voltar aqui Quero saber Se ele vai Conseguir Conectar Porque senão A gente podia Inclusive aproveitar Essa deixa E pedir Para o Felipe Já começar A falar Um pouquinho Pode ser Felipe Acho que vamos Fazer assim Porque como a gente Tem um espaço Para debate Posterior A gente resgata Ainda O que o pessoal Tiver Para colocar Pronto Perfeito Obrigada Maravilha Então Vamos lá Passou a bola Para mim aqui Então beleza Vamos lá Obrigado Rodrigo Obrigado Viviane Professor Francisco E todos Que nos Ouvem E nos assistem Uma oportunidade Bem interessante Agradecer O convite Da Ufiba Em nome Da Viviane Justamente A oportunidade De conversar E dialogar Com a academia Com a academia E trazer um pouco Que nós Do ponto de vista Aqui do mercado Em termos Práticos Em termos De ações Concretas E iniciativas Temos feito No nosso Dia a dia Eu Acompanhei aqui Bem Atentamente A apresentação Do Rodrigo Muito interessante Eu acredito Piamente Nisso Sendo Um profissional Do mercado Financeiro A gente Sempre tem Aquela Aquela visão De que Wall Street Está distante De Main Street Ou seja O mundo financeiro Ele está totalmente Dissociado Das realidades Socioambientais E do impacto Que as ações Podem gerar Isso não é verdade Claro que Existem sim Existe sim O lado Mais Mais animalesco Voltado Para Para o Lucro Mas essa Essa não é Uma Uma Constante Essa não é A única A única Via Pelo Pelo contrário A gente tem Algumas iniciativas Muito interessantes No mundo E aqui No braço De investimentos O Rodrigo Trouxe Para fazer um Apontamento A fama A fama Talvez seja A primeira E uma das maiores Assets Gestoras de recursos No Brasil Focadas em Value Investing É uma grande Gestora de ações Ou seja De equities Compra empresas Com foco Em longo prazo Acompanho Conheço E já participei Inclusive De algumas rodadas Em conjunto Com o pessoal Da fama E de fato Quando se olha A sustentabilidade Está se olhando A perpetuidade Dos negócios Por quê? O que adianta Se investir Em uma empresa O que adianta Comprar uma ação Para quem tem foco No longo prazo Por exemplo Como o caso Da fama Se o mundo Ele é dinâmico E ele tende a mudar E se a empresa Não acompanhar Conceitos De Socioambientais De impacto Provavelmente Ela não existirá Nos próximos 10, 15 anos Bom Mas Isso foi um apontamento Acho que essa passada De bola Foi super interessante Me apresentar Para quem não me conhece Então sou Hoje CEO E sócio Da Blox Nós somos uma fintech Uma plataforma De investimentos Alternativo Pela internet Estou no mercado Financeiro Desde 2003 Tendo atuado Já em diversos Segmentos E talvez Durante o maior Período De 3 Até 2016 Como sócio Fundador De uma DTVM Que acabou Inclusive Em 2016 Sendo vendida Para um Grupo Italiano Chamado Asimuth Que por sinal Também comprou A Quest Investimentos Que possui um fundo De impacto De impacto Um fundo de impacto Social Onde toda a taxa De administração E chama fundo de impacto Quem tiver curiosidade Olha lá Na AZ Quest Toda a taxa De administração Desse fundo É revertido Em projetos Com vieses Socioambientais E de impacto social Bom Então dentro Dessa linha De trajetória Pessoal Após Esse movimento Junto A AZMUT Nós fundamos A Blox E a Blox Ela é uma plataforma Que tem um foco Em investimentos Alternativos Quando nós falamos Investimentos alternativos O Alternative Assets Nós estamos Tentando nos referir Às possibilidades De investimento Direto Ou seja Investimentos Não necessariamente Nos mercados Líquidos Nos mercados De balcão Como bolsa Fundos de investimento Mas sim A aquisição De determinados Títulos Que são Investimentos Diretos Na economia real Dentro desse contexto E dessa caixa Preta Que a gente pode chamar De economia real Você tem diversos Segmentos Que podem ser Acompanhados E nós Acompanhamos Basicamente Algumas verticais Real estate Energia Agronegócio O segmento De ativos De stress Ativos judiciais E hoje Vou trazer Para vocês Logo mais Um case No mercado De energia Mas tudo isso Passa Ou seja O contexto Do investimento Direto Via Plataformas De investimento Passa por uma evolução Tanto do ponto de vista Do investidor E eu achei Eu achei muito interessante A última pergunta Que fizeram Para o Rodrigo Tanto do ponto de vista Do investidor Quanto do ponto de vista Da regulação Nós como plataforma De investimento Nós somos Regulados Autorizados E autorizados Pela CVM Que em 2017 Agosto de 2017 Publicou E editou A instrução Normativa De número 588 Que trouxe Para o Brasil Já um espelhamento Da Europa Mas principalmente Da SEC Americana Do Jobs Act Que seria A autorização Para que Plataformas De investimento Que tivessem A chancela Online Que tivessem A chancela Da CVM Pudessem Fazer ofertas De investimentos Diretos Pela internet Através Do que nós chamamos De contratos De investimento Coletivo Bom O que isso Significa E Isso pode ser Encarado De diversas formas E tem N plataformas Naturalmente Que oferecem Diferentes possibilidades De investimento Mas trazendo Para a nossa Realidade Da Blocks Isso significa Que Há possibilidade Real Concreta E fácil De Conectar Negócios Empresas E projetos Diretamente Com investidores Comuns Pessoas físicas Como eu e você De carne e osso Que possuem A partir de 5 mil reais Que é por exemplo O ticket mínimo Da nossa Plataforma E aí Puxando um gancho Da última Pergunta Eu sinceramente Acredito Sim Na Na questão Da Olhar De uma forma Romântica O viés Sócio Ambiental O viés Do ESG Mas eu acredito Que o homem Ele tem O homem Como espécie Antropológica Como foi bem Colocado Pelo Rodrigo Ele tem O ponto Nevrálgico Dele E talvez O órgão Mais sensível Seja o bolso E existem Sim diversas Oportunidades De lucro Relacionadas Às finanças Sustentáveis Então quando a gente olha Ninguém Eu não vejo Uma dicotomia Entre bonzinho E malzinho Pelo contrário Eu acho que as coisas Andam em paralelo E quando a gente Vem para a prática Para a realidade De fato Do dia a dia A gente tem que tentar Buscar E esse é o nosso trabalho Como plataforma Buscar oportunidades Dentro desse contexto De Finanças Sustentáveis E aí A gente tem N Possibilidades Para falarmos De Oportunidades Vou trazer para vocês Logo mais Um case de energia Mas antes Falando em termos gerais Do mercado Foi citado o case Da fama Você tem hoje Uma gestora De Venture Capital Que é a Vox Capital Tocada pelo Daniel Iso Que também foca Somente em investimentos Em startups Em negócios Voltados para Impacto ambiental Impacto socioambiental Negócios de impacto Você tem um mercado Gigantesco Que está hoje Surgindo Lastreado nos Green Bonds Você tem Justamente As contrapartidas E aí eu acho Que o papel Do setor público Ele é super relevante As contrapartidas Exigidas Em projetos E licenciamentos Nas PPPs Que agora Deu uma segurada Pela questão Da crise Covid Mas naturalmente A gente tende a voltar Com as parcerias Público-privadas E que pode-se sim E deve-se atrelar Essas concessões Essas parcerias Público-privadas A contrapartidas Tanto do ponto de vista De investimento No ecossistema Como o Rodrigo Colocou ali E colocou ali Questões viárias Questões de melhoria Da qualidade de vida Das pessoas Então tem acontecido Sim no mercado Naturalmente O Brasil Ele pode E deve Sair E assumir Na realidade O protagonismo Que merece Dentro desse contexto Existem Iniciativas Como a Natura Mas a gente pode mais Naturalmente Nós podemos mais Até pelo nosso tamanho Até pela nossa Representatividade E até pelos recursos Naturais Que nós temos Do ponto de vista Do agribusiness Do ponto de vista Florestal Do ponto de vista Da energia Não há país Melhor Pode ter igual Mas melhor Não tem Para, por exemplo A questão Da energia solar Ou da energia eólica Ou da Matriz hídrica Inclusive Bom Então Dentro desse Desse contexto Como plataforma De investimento De crowdfunding Como eu estava Colocando para vocês E foi Isso só se tornou Possível Após Essa edição Dessa instrução Normativa 588 Da CVM Possibilitou Essa conexão Entre o investidor Diretamente E oportunidades Da economia real Quando eu digo isso Nós aqui Ao analisarmos Um projeto É claro Que Não posso Ser um Falso profeta De dizer Que a gente Não vai olhar A viabilidade Necessariamente Viabilidade Viabilidade econômico Financeira Retorno Risco Relação risco Retorno Para o nosso investidor Esse é o nosso papel Não estamos aqui Com uma empresa Para fazer filantropia Então não é esse O projeto Eu tenho que proteger O patrimônio Do meu investidor Porém Existem sim Muitas oportunidades Nesse arcabouço De obter Esse retorno Com lastro Em atividades Que venham Trazer impacto Socioambiental Impactos Positivos Para a nossa economia Então eu vou Trazer para vocês Um case E nós como plataforma Temos analisado Diversos projetos Que possibilitam Que o investidor Acesse diretamente Essas oportunidades Tenham lucro Tenha lucro E tenha A sua consciência Pelo menos Tranquila De que o seu bolso Está andando Ao lado De uma ação Que vai gerar Ou gerará Impacto positivo Para o ecossistema E o meio ambiente Tanto o meio ambiente Quanto o ecossistema Em geral Existe um outro ponto Que é o ponto Da questão Da regionalidade Quando nós falamos De investimentos Você tem o retorno No primeiro tier Claro Que você tem os impactos Num segundo Na segunda camada E aí Acende-se uma Uma pergunta Poxa O Fábio lá da fama Muito bacana Se eu investir no fundo dele Ele está olhando Ele está muito preocupado Com as ações Que ele está comprando Dentro do fundo Que isso não é um FIA Um fundo de ação Mas Como que eu vou ajudar Ou que eu posso ajudar O Gerar impacto No negócio Que está aqui Na minha cidade No negócio Que está aqui Próximo de mim Como que eu posso Participar desse business Que está ali Lado a lado Do meu lado Meu vizinho Na minha rua Ou No interior do estado No caso da Bahia Eu falo Eu falo de Salvador Também Então Essa possibilidade Eu acredito Sem sombra de dúvidas Que só quem vai trazer ela É a inovação É a tecnologia Que junto Com a regulamentação Como já comentei Para vocês Pode possibilitar Essa aproximação Dos negócios Então Quando a gente fala De investimento E Não só investimentos Investimentos em energia Mas Quando a gente fala De investimentos Em geral Real estate Por exemplo Poxa Será que eu posso Participar diretamente De uma incorporação Imobiliária Que eu sei E eu escolhi Como investidor Um build suite Ou uma incorporação Um prédio Que eu sei Que esse prédio Segue padrões Específicos De responsabilidade Socioambiental Tem selos N selos Para isso Para testar Então você Através de Da tecnologia E plataformas Como a nossa Existem várias Mas como a Blox Você pode Como investidor Assumir o protagonismo De onde está O seu dinheiro E isso é relevante Você não precisa Ficar refém Do Bradesco Do Itaú Do Santander Ou de um fundo De investimento Esperando que ele Pegue o seu dinheiro Que foi aplicado Num fundo Num CDB Num ADB E etc E faça algo Que gera impacto Você mesmo Pode verificar E dizer Não Nisso que eu estou investindo Gera impacto Ou não gera impacto Está dentro do arcabouço Das finanças sustentáveis Ou não E ainda Vou ganhar dinheiro Ou não vou ganhar dinheiro Eu vejo assim Tem coisa Não há coisa melhor De você ganhar dinheiro Fazendo o bem Você fica feliz Então quando você une Os dois Não A dicotomia Ela some Eu vou compartilhar Minha tela com vocês Para que a gente Possa tratar aqui De um case específico Na nossa plataforma Deixa eu ver se eu consigo Vamos lá Acho que pronto Todo mundo vendo aí Esse case Pessoal Esse case de energia E aí sem querer Sem entrar nos detalhes Nós como blocos A gente cobre algumas verticais Como eu comentei para vocês E cobrimos a vertical de energia O surgimento E aí já fugindo um pouco De CVM Vindo um pouco para a ANEL A própria ANEL Ela trouxe Para o Brasil Através da instrução normativa 482 de 2012 Que depois passou por uma revisão Na 687 Foi muito debatida Inclusive ano passado Que é a regulamentação Que traz a possibilidade Da geração distribuída Ou seja A possibilidade do investidor Do usuário Consumidor de energia Gerar a sua própria energia Essa legislação Ela possibilitou Que todo mundo Pudesse ter lá Uma geração No seu telhado Ou até uma geração Remota Desde que Você tenha Você esteja Gerando essa energia E injetando na rede Dentro da mesma Região de concessão Seja no nosso caso Aqui Coelba No estado da Bahia Coelce Celpe Light E por aí vai Então Tomando essa legislação Como ponto de vista Eu trago até um case Específico aqui Para vocês Nós Fizemos diversas Diversos investimentos Esse aqui foi um dos últimos Que a Blox Possibilitou Que investidores Dentro desse conceito Deixa eu ir para frente Para voltar para trás Que esse investidor aqui Ele Pudesse Através de uma emissão Feita na Blox Fazer parte De uma SPE De uma sociedade De propósito específico Que Será É dona De uma usina solar Que foi construída Ok Finalizou agora Essa construção Conectada na rede E que possui Um contrato De locação Que é a forma Que a geração distribuída Consegue Torna-se possível Estruturar Essa Troca de energia Um contrato De locação De longo prazo De 10 anos Mais 10 Com uma parte hotel Com um hotel De residencial Na realidade Uma parte hotel Que é uma parte hotel Adagio Inclusive aqui de Salvador Então Dentro desse contexto Nós da Blox Possibilitamos Como plataforma Conectar Essa empresa Essa estrutura Da terra do sol Via uma SPE Com investidores Que teriam Que tiveram A possibilidade A liberdade De entrar E alocar Recurso Nesse caso Específico O ticket mínimo Foi um ticket Um pouco maior Deixa eu voltar aqui Para a gente falar De retorno Então o que eu quero Trazer de mensagem Para vocês É esse investimento Por exemplo Nós captamos Foi uma oferta De 1 milhão 750 mil reais Onde os investidores Entraram Com investimento mínimo Nesse caso De 50 mil reais Cada 50 mil reais Deu direito A 2,57% De participação Na SPE Com retorno Estimado Uma projeção De rentabilidade Anual De 16% Ao ano Amigos Nós estamos falando Que cada cota De 50 mil reais Tem um retorno Projetado De 550 reais Líquido Mais reajuste Mais reajuste Ou seja Reajuste no preço Da energia Que tende Inclusive A andar mais Do que a inflação Pelo menos No curto prazo Agora Deve haver Um repasse Bem interessante Para o custo Da energia Do que tem Se gerado Do que tem Se economizado Ou melhor Do que tem dado Se de isenção Por conta Do Covid-19 Então dentro Desse contexto A gente está falando De uma rentabilidade Extremamente atrativa Com impacto Direto É indiscutível Que nós estamos Substituindo matrizes Das termoelétricas Estamos Desafogando O sistema Brasileiro Uma vez que a gente Adota a geração Geração distribuída De energia Seja no seu telhado Para o seu próprio consumo Seja como investidor Para fornecimento A terceiros E você está conseguindo De forma prática E objetiva Atrelar um retorno Ao Aqui foi Um outro case Até florestal Mas Você está conseguindo Atrelar de fato Um retorno Bastante atrativo Nós estamos falando Hoje De um cenário Brasil De uma Selic De 3% Com viés de queda Uma inflação Se a gente Fomos bondosos De 2,5% Apesar de eu Estar Do lado oposto Acreditando Num repique Inflacionário Interessante Por conta Do excesso De liquidez Mundial Todavia A gente fala Então A gente pode Afirmar Que Nós vivemos Hoje Um Brasil De juros Real Se não zero Próximo de zero Como então Rentabilizar O nosso capital Precisamos Buscar alternativas Se essas alternativas Puderem Agregar Retorno Financeiro Junto A Finanças Sustentáveis Eu enxergo Isso como O mundo Ideal E a gente Pode sair Da teoria E a gente Pode ir De fato Para a prática E sair De sermos Passivos Dentro desse contexto E irmos Para o papel De protagonistas Desse conceito E não esperar Que grandes Empresas O Itaú A Natura E tantas outras Façam o seu papel Nós podemos Começar Mostrando De fato Como Investidores Como investidores E claro Sem para isso A gente Falar de Filantropia Ou de Abrir mão De rentabilidade Então pessoal Eu acho que Trazendo aqui Esses Exemplos E a gente Poderia Ficar falando Aqui Bastante De Oportunidades E possibilidades Que as Fintechs Como nós Analisam Impossibilitam Mas eu acho Que é muito Melhor A gente Fechar Esse parênteses E partir Talvez Para uma Troca De ideia Respondendo As perguntas De vocês Diretamente E tentando De fato Mostrar Como A gente No atual Momento De novo Acho que É o principal Insight Nós podemos Sim sermos Protagonistas Do Investimento Responsável Investimento Sustentável Bom Passar a palavra Para o professor Obrigado Felipe Antes Eu queria Também Agradecer Ao convite Para participar Dessa mesa O Viviane A organizadora Desse evento Está de parabéns Eu A apresentação Do professor Rodrigo E do professor Felipe Foram realmente Muito Interessantes Nesses 10 minutos Que a gente Tem agora Inicialmente A gente vai Se concentrar Na apresentação Do professor Do Felipe CEO da Blox Eu Tenho Eu Tenho Alguns Trabalhos Na área De energia Felipe Então Eu Tenho Que tomar Cuidado Aqui Para não Focar Muito Nesse Tema Mas Eu Queria Eu Queria Destacar Assim A sua Visão Que É intrínseco Ao Empreendedor A visão Otivista De que As pessoas Elas Têm As oportunidades A sociedade Ela cria A oportunidade E o empreendedor Ele Busca Essa Oportunidade A oportunidade Tem Agora É uma Oportunidade Aberta Do campo De Ações Que São relacionadas Ao que Hoje O pessoal Discute No mundo Como Fatores Ambientais Sociais E de Governança E aí É como Você Puxou O Case Para Energia Solar Eu Vou Focar Aqui Com você Um Pouquinho Na Questão Da Energia Até Porque Você E o Professor Rodrigo Acho que Para os 30 Minutos Finais Uma Coisa Que A gente Pode Discutir Com Provocação Para vocês Irem Pensando É Na Abordagem Micro E na Abordagem Macro Bom Mas Eu vou Aqui Olhar Para O Problema Da Energia Em Abordagem Macro Embora Você Tenha Colocado Aqui A Perspectiva Micro Que é De que Cada Indivíduo Por Escolha E A Bloco Está Colocando Uma Oportunidade De Investimento Eu poderia Imaginar Que Cada Indivíduo Poderia Procurar Fundos De Green Bonds Ou Qualquer Outro Iniciativa Mas O que Eu acho Que a Bloco Está Colocando A Ativa Micro Do Indivíduo A Oportunidade De Investimento Em Projetos Ele Pode Selecionar Projetos Que Atendam Uma Visão De Mundo Desse Indivíduo Mas A Minha Pergunta Aqui Para Você É A Seguinte Não Focando No Indivíduo Mas Focando No Macro E No Aspecto Regulatório Ainda Esperando Ainda Tendo A Expectativa De Que Ações Do Ponto De Vista Regulatório Devem Ser Tomadas Como Por Exemplo Você Citou Da CVM Possibilitando Que Investidores Individuais Agregassem Suas Iniciativas Via Uma Fintech E Fazer Um Investimento Ponto De vista Regulatório Particularmente Na Energia Solar E Na Energia Eólica Houve Um Avanço No Brasil Em termos De Produção Dessa Energia Um Avanço Esse Que Poderia Ter Sido Maior E Nesse Avanço Houve Uma Participação Muito Forte Da ANEL Regulando E Criando As Condições Para Geração De Leilões De Energia Que Atraíram Empresas Aqui Na Bahia Particular Focando Aqui Para O Setor Eólico Os Leilões Inclusive Permitiram O Início Da Formação Da Cadeia De Produção Dos Aerogeradores Embora A produção Dos Equipamentos Ainda Seja Dos Componentes Ainda Esteja Centralizada No Sudeste Mas O fato É Que Do ponto De vista Regulatório Algumas Ações Não Só Regulatório Mas Institucional O BNDES Em parceria Nesses Leilões A ANEL Ele Ele Fazia O papel No Digamos Assim No Atacado Financiando Grandes Projetos Eu Queria Te Perguntar O Seguinte Do Ponto De Vista Regulatório Quais São As Oportunidades Que Você Avalia Que Poderiam Fazer Com Que A Iniciativa Da Blox Fosse Alavancada Na Direção De Investimentos Renováveis Na Obrigado Eu Acho Que Sua Pergunta É Fantástica Porque Ela Traz Um Tema Que O Covid 19 Gerou Em termos De Discussões Não Sei Se Provavelmente A maioria Não está Familiarizado Porque Isso Está Muito Em voga Muito Recente Até Que São Discussões Do Papel Das Fintechs Em Fazer Com Que Os Recursos Oriundos Inclusive Dos Fundos Disponibilizados Pelo Governo Cheguem A Quem Devem Chegar Houve Uma Compreensão Bastante Clara De Que Exemplo A Caixa Econômica Federal Não Conseguirá Suprir Os Bancos Privados Também Por Mais Iniciativas Que Aquele Pacote Emergencial Ele Tenha Trazido Por Mais Iniciativas Que Ele Tenha Colocado Na Mesa Dificilmente Os Bancos Convencionais Vão Diminuir O Seu Spread Para Emprestar Para Quem Realmente Precisa Que São As Pequenas E Mérias Empresas Pegando Esse Gancho Do Ponto De Vista Da Energia Infraestrutura Etc E Dessa Oportunidade Que O Covid Trouxe Para Que A gente Discutisse O Papel Dessas Plataformas Que Atuam Basicamente Na Desintermediação Eu Acho Que Essa É A Palavra Que É A União Entre O Investidor E O Capital Produtivo Seja Ele Quem For Esteja Ele Em Que Segmento For Eu Acredito Que A Regulamentação Pode Sim Trazer Uma Credencial Ou Até Alavancar O Potencial Desse Negócio Como Por Exemplo Se O BNDES Atuasse Junto As Fintechs E Essa É A Discussão Que Está Se Tendo Agora Nesse Momento Como Uma Espécie Até De Fundo Garantidor Hoje A Gente Tem O FGC Para As Emissões Bancárias Que É O Fundo Garantidor De Crédito Que Cobre Até 250 Mil Reais Por CPF Por Instituição Limitado A Um Milhão De Reais E Isso Gerou Um Retorno Uma Geração De Capital Muito Interessante A Ser Emprestado Para Os Bancos Principalmente Pequenos E Médios E Algo Similar Do Ponto De Vista Regulatório Para Plataformas Como A Nossa Fintechs Que Atuam No Peer To Peer Seria Muito Bem Vindo Para Que Nós Pudéssemos Ampliar A Capacidade De Distribuição E Captação De Recursos Uma Espécie De Fundo Garantidor Para Os Títulos Intermediados Via Fintech Então Eu Acho Que sim O Regulamentação Tem Um Papel Fundamental Nesse Nesse Tema Tomando Naturalmente Os Devidos Cuidados Para Não Se Apresentar Como Intervencionismo E Deixar Que o Próprio Mercado Se Autorregule Dentro De Uma Perspectiva Liberal Que É Ao Menos O Viés Econômico Que Eu Acredito Ser O Mais Sustentável Do Ponto De Vista De Longo Prazo Obrigado Felipe Eu A Gente Tem Até 11h40 Então A Gente Tem Mais 20 Minutos Eu Imagino Que Talvez Fosse O momento De A Gente Passar Direto Para A Fase Dos debates A A Professora Também Queria Falar Para Vocês Que A Gente Tem Uma Nova Convidada A Professora Sônia Gomes Ela Também É Professora Da Universidade Federal da Bahia E Ela Também Trabalha No Grupo De Pesquisa Que É Liderado Pelo Professor Sérgio Na Escola De Administração Ela É Uma Colaboradora Do Professor Sérgio Assim Como Eu Também E a Viviane Fazemos Parte Desse Grupo Bom Vamos Abrir Então Aqui Para O Debate Eu Só Para Introduzir A professora Sônia Eu Vou Lançar Uma Pergunta Que Eu Acho Que É Aberta Para Vocês Três Mas Eu Volto Então Para A Questão Micro Versus Macro O 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 Sustentabilidade É Que Eu Não Colocaria Assim Como O Felipe Colocou Do Bem E Do Mal Né Uma Visão Do Mercado Financeiro Como Pessoas Intrinsecamente Más Ou Boas Eu Diria Que A Sociedade De Uma Maneira Geral Ela Tem Um Comportamento Que Vem Do Micro E Aí O Professor Rodrigo Poderia Colaborar Com A Gente Falando Um Pouquinho Mais Da Questão Da Etnografia Porque São Esses Comportamentos De Grupo E O Comportamento Do Indivíduo A Ação Individual É Que Vai Fazer Com Que As Pessoas Que A Sociedade Como Um Todo Ela Mova E Ela Vai Cobrar Um As Ações Regulatórias As Ações Dos Grandes Investidores Então Se Os Indivíduos Estão Dispostos Se Os Indivíduos Pressionam Uma Possibilidade De Mudança Do Mesmo Jeito Que Alguém Pode Argumentar Olhando Para A Questão Macro Os Indivíduos Também São Influenciados Pela Pela Pressão Que Vem De Cima Do Comportamento De Consumista E Coisas Que Por Aí Vão Então Há Uma Interação Entre A O Abordagem Do Indivíduo E A Abordagem É Digamos Assim De Um Elemento Que Nós Não Vemos Assim Como O Mercado Nós Não Vemos O Estado A Gente Vê Mas Não Toca Mas A Gente Pode Pressionar Essa Que É A Questão O Que Eu Acho E Queria Provocar Vocês Na Com Com Questão Micro Tem Se Movimentado Na Direção Desejada Que A Gente Pode Imaginar É Que Talvez Não Na Velocidade Que Nós Gostaríamos Na Direção Desejada Eu Diria Que Há Uma Percepção Majoritária Talvez Não Como A Gente Gostaria Que Fosse Mas Há Uma Percepção Da Importância Na Incorporação Desses Aspectos Ambientais Sociais E De Governança Que Vem De Organizações Multilaterais Como Uma Organização Das Nações Unidas Inclusive Foi Uma Das Perguntas Que Foram Levantadas Como É Que A Gente Vê As Metas Para 2030 Da ONU Alguns Países Colocam Metas Desafiadoras Como A Descarbonização Do País Até 2050 Então Há 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 sim Um Movimento E Do mesmo Lado A questão Micro A gente vê Diversos grupos Da sociedade Se Articulando Na tentativa De Construção De Alternativas Que Façam Com que A gente Tenha Um Planeta Com Uma Pegada De Carbono Sustentável Com Uma Maior Uma Menor Desigualdade Social Um País Um Planeta Mais Justo É claro Que Soa Um Pouco Utópico Mas Quando eu Coloco Essas Questões Eu não estou Querendo dizer Que nós Vamos Alcançar O Melhor Dos Mundos O que eu Quero colocar É que a Sociedade Se Movimenta No Ritmo Para Alcançar Esses Objetivos Então Provocando Vocês Eu Eu Queria Que a Professora Sônia Colocasse A Visão Dela Em função Das Pesquisas Que ela Vem Desenvolvendo Como Que ela Enxerga Essa Evolução Queria Perguntar Para o Professor Rodrigo Se ele Me Permite Que Ele Em linhas Gerais Me Dissesse Como Que ele Enxerga Uma Vez Que ele Vem Desenvolvendo Trabalhos Como Vagado Em pesquisa Tecnográfica Como Que ele Enxerga Esses Comportamentos De grupo Influenciando O processo Decisório Identificando Riscos Influenciando O processo Decisório E Finalmente Felipe Uma vez Que tudo Tem que Desaguar No 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 Pesquisa As Pessoas Costumam Dizer Que Os Pesquisadores Estão Sempre Um Passo Atrás E Que Os Empreendedores Eles Vão Movimentando O Mundo Eu Queria Que Você Também Colocar Sua Percepção Na Perspectiva Empreendedora De Como Que Você Enxerga O Ritmo Essa Que É A Questão O Ritmo Dessa Dessa Mudança Bom Dia Fico Muito Feliz De Estar Participando Aqui Dessa Mesa Justamente Com Rodrigo Viviane Professor Antônio Francisco Felipe Muito Prazer Não Te Conhecia Felipe Rodrigo Muito Bacana Sua Exposição Gostei Muito Parabéns Felipe Também Muito Bacana A forma Como Você Traz De Maneira Prática Essa Visão Dos Investimentos Na Investimentos Sustentáveis Professor Francisco A gente Percebe Claramente Que Os Movimentos Relacionados Ao Meio Ambiente E As Questões Sociais Ambientais Ela É Um Movimento De Mão Dupla Assim Tanto Isso Vem Da Comunidade Como Vem De Organizações De ONGs Né E Quando Há uma Pressão Da Sociedade Das ONGs Que São Constituídas Com Esse Objetivo De Cobrar Do Governo Ações E Aí O Governo É Pressionado Ele Faz A Regulamentação E Desde 1970 Que A gente Vê Esse Movimento Para Termos Um Planeta Melhor Mais Sustentável Com Desenvolvimento Sustentável Você vê que nós estamos caminhando Já um bom tempo E avançamos bastante Isso sem dúvida Porque houve a Isso começou também Impactar o Bolso Né Dos investidores Com as Crises Econômicas Que o Mundo Vem Enfrentando Percebeu-se Que E também Uma coisa Que Não Podemos Deixar De Considerar São as Pesquisas Relacionadas A ciência Do clima Essas Pesquisas Vieram Reforçar Os Argumentos De que nós Precisávamos Fazer Alguma Coisa Pelo Planeta Principalmente Com Redução A Os Gáses De Efeito Desculpa Senão Nós Não Teríamos Planeta Para Viver Esse É Um Aspecto Outro Aspecto É Com A Migração Dos Povos De Países Subdesenvolvidos Para Os Países Desenvolvidos Como Nós Vimos Em 2008 2017 2018 Isso Fortemente Mostrando A desigualdade Que Temos No Mundo Vem A Discussão Sobre As Questões Sociais E Algumas Empresas E Investidores Começaram A Entender Que Eles Não Poderiam Ficar De Fora Desse Movimento Senão Eles Não Teriam Mais Como Ampliar Seus Negócios A Sociedade Começou A Cobrar O Envolvimento Das Empresas E Isso Começa Com Pelo Menos A Nossa Área Com O Príncipe Charles Cobrando E Entendendo Que Se não Hivesse Envolvimento Das Empresas Não Se Poderia Falar Sobre Sustentabilidade E Ele Propõe Um Grupo De Trabalho Para Se Discutir O Relato Integrado Que Era Necessário Que As Empresas Mostrassem Em Seus Repórter Não Apenas As Questões Financeiras Mas Também As Questões Sociais E Ambientais Isso De Contabes Financeiras Também Precisariam Ser Relatadas Nesse Relatório De Sustentabilidade É Claro Que Isso Foi Uma Apresentação De Como Deveria Ser Esse Modelo Foi Lançado Em 2013 2012 2013 Mas Nós Não Avançamos Muito São Poucas As Empresas Ainda Que Fazem Esse Relato Integrado Porque Nós Temos Uma Série Dificuldades Principalmente Com Relação A Medir Esses Impactos E Aí Felipe Eu Quero Pegar Um Pouquinho O Seu Caso Que Você Trouxe O Seu Case Muito Bacana Que Aí Você Coloca Mostra A Rentabilidade Dos Investidores E Você Mostra Essa Rentabilidade Do Ponto De Vista Financeiro Agora Como A Gente Vai Medir Eu Fiquei Você Falando Fiquei Pensando É Muito Bacana Isso A Gente Percebe Que Há Um Impacto Ambiental Porque Você Está Trabalhando Com Energia Alternativa Mas Você Não Consegue Mostrar Qual Isso Transformado Em Valor Monetário Que Impacto É Esse Como Foi Que Você Mediu Por Exemplo A Diminuição Que Houve Dos Gás De Efeito Estufa Como Isso Foi Medido E Como Isso Impactou Por Exemplo O Ibitda Das Instituições Que Envolveram Seu Que Fizeram Os Investimentos Outra Coisa Que Também A Gente Poderia Chamar Atenção É Quais Os Impactos Que Houveram Na Sociedade Na Comunidade Ao Instalar Essa Usina Naquela Comunidade Quais Foram Os Impactos Reais Esse Seria Um Aspecto E Aí Depois Quais Os Impactos Que Ocorreram Nesse Investimento Eu Sei Que Nós Não Temos Resposta Para Isso Felipe Porque Nós Não Temos Ferramenta Para Medir Mas É Uma Provocação Por Isso Que Nós Estamos Aqui Discutindo Nós Ainda Não Temos Ferramentas Para Discutir Esses Impactos Nas Demonstrações Financeiras No Retorno Nós Não Temos Ainda Mas É Isso Que Nós Estamos Buscando Quando A A A O O O O O O O O O Precisa Caminhar Para Investir Em Finanças Sustentáveis Nós Precisamos Discutir Índice De I E CG Nós Precisamos Justamente Estar Aqui Falando Sobre Isso Que Impacto Esse Case Que Você Trouxe Poderia Estar Discutindo De Forma Monetária Esses Valores O Que Foi Que Se Algo Prejuízo Porque Foi Necessário Desmatar Foi Necessário Gerou Emprego Essas Pessoas Passaram A Ter Uma Renda Melhor Com Essa Instalação Houve Diminuir A Desigualdade Social Dessas Pessoas Foi Possível Que Esses Investimentos O Fato De Você Está Gerando Essa Empresa Está Gerando Impostos Está Pagando Impostos Isso Foi Possível Investir Saneamento Na Cidade Então Veja Quantos Desdobramentos Essa Usina Instalação Dessa Usina Ou Dessa Energia Alternativa Pode Trazer Para Aquela Comunidade E A Gente Não Consegue Traduzir Isso Nas Demonstrações Contábeis Ou Em um Relato Integrado Ou De Forma Monetária Que É O Mundo Dos Negócios Que É O Mundo Business Que Exige Que A Transforma Isso Em Valor Monetário E A Contabilidade Também Só Consegue Traduzir Isso Nas Suas Demonstrações E Nos Seus Relatos Nos Seus Repórter Se Isso For Transformado Em Valor Monetário Ou Então 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 Nós Precisamos Precisamos Pensar Em Alternativa De Como Relatar Essas Informações De Outra Forma O Mundo Também Precisa Pensar A Economia A Administração A Contabilidade O Direito Precisamos Pensar Em Como Traduzir Isso De Forma Que Os Investidores Vejam O Retorno No Mundo Real E Como Isso Vai Impactar O Seu Bolso E Vai Impactar O Seu Retorno Obrigado Sônia Antes De Passar Novamente A palavra Para o Filipe Uma vez Que Você Colocou Algumas Questões Interessando Ele Como Eu Botei Uma Questão Inicial Eu Vou Pedir Que O Professor Rodrigo Coloque A Visão Dele Sobre Essa Questão Inicial Do Ritmo A Gente Não Tem Muito Tempo Então Eu Vou Pedir Que A A Gente Sintetize Bem As Respostas A Ideia Original É Que A 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 Pode Passar Um Tempo Já Chequei Aqui Com A Organização Do Evento E A 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 Está Está Relacionada Muito Com Essa Perspectiva De Futuro Principalmente Quando Nós Começamos A Discutir O Problema Climático Se Falava-se Muito De 2050 E Enfim Tudo Parecia Muito Distante Inclusive O Professor David Spielberg De Oxford Aqui Ele É Um Estatístico Da Sociedade Real De Estatística Aqui Do Reino Unido E O Trabalho Dele Versa Somente Sobre A Dificuldade Do Ser Humano De Entender Essa Questão De Incerteza De Longo Prazo De Futuro De Efeitos Em Cadeia Porque Para Nosso Cérebro Realmente É Muito Difícil 2050 Eu Estar Vivo Ou Não Então Isso Me Importa Ou Não Então Eu Acho Que Muito Dessa Discussão Foi Enviesada Para 2050 Mas Nós Já Começamos A Sentir Os Efeitos Do Das Mudanças Climáticas Hoje E Tem Havido Realmente Um Resposta De Investidores De Países Governos Da Sociedade Como um Todo Tentando De Alguma Forma Minimizar Esses Efeitos Pode Ser Por Um Consumo Mais Consciente Pode Ser Por Um Investimento Sustentável E Aí Eu Concordo Com a Professora Sônia Que Por Exemplo O Próprio Felipe Quando Ele Traz Os Investimentos Que Foram Feitos Pela Blox Ele Já Deixa Claro Que Houve Uma Redução Do Do Efeito Dos Gases De Efeito Estufa Da Pegada De Carbono Houve Com Certeza Um Aumento Da Capacidade O Que Diminui Então É Um Retorno Social Por Exemplo Para Redução De Blackouts Um Próprio Hedging Para Os Investidores Em Relação A Variação Do Preço Da Energia Há Com Certeza Um Aumento Da Empregabilidade Como Foi Feita Tanto Pela Construção Do Parque Solar Como O Hotel Depois Que Pode Ter Uma Vertente Muito Focada Na Empregabilidade Local Enfim Eu Acho Que Todas Essas Iniciativas Precisa Sim Ser Melhor Traduzida Para A População Para Que Elas Possam Entender Do Que Se Trata Por Por Exemplo Se Você Trata Do Da Diminuição Do Do CO2 Simplesmente Numa Perspectiva Numérica É Muito Difícil Para O Cidadão Comum Até Mesmo Para Investidor Saber O Que Isso Significa Então Muitas Vezes Você Tem Que Trazer Isso Para Uma Linguagem Mais Palpável Para Que O Investidor Entenda E Reconheça Realmente Que Aquele Investimento Sim Tem Um Retorno Financeiro Como Tratou Filipe Mas Também Tem Sim Um Retorno Ambiental Um Retorno Social Enfim Inúmeros Outros Retornos Que Precisam De Alguma Forma Ser Mensuráveis E Aí Eu Complementando O que A professora Sônia Falou O professor Cristiano Busco Aqui Da Universidade de Rui Rempton Por exemplo Ele Disse Que É Melhor Você Utilizar Métricas Imprecisas E Ter Uma Métrica Do que Você Não Ter Métrica Nenhuma Então Embora Seja Difícil Com Certeza Mensurar Todos Esses Benefícios E Esses Retornos Trazidos De Uma Forma Precisa Muitas Vezes Uma Estimativa Desse Retorno Social E Ambiental Já Atrai Investidores Principalmente Investidores Europeus Investidores Mais Conscientes E Demonstra No Longo Prazo Ao Lom Do Tempo Como Que Aqueles Investimentos Ou Como Empresa No Caso Blocks Ele Tem Contribuído Para Redução Dessas Desigualdades Por Exemplo Acho Que Um Caso Interessante Que O Felipe Tratou Com Anteriormente Mas Não Foi Trazido Aqui É Por Exemplo A Questão Da Justiça Pessoas Idosas De 80 Anos Que Levariam 20 Anos Para Receber Ações Judiciais E Que Por Meio De Investidores Que Podem Ser Investidores Conscientes Que Podem Estar Interessados Simplesmente Num Pacote Interessado Para Essas Pessoas Que Têm Alguma Doença Física Ou Que Têm Algum Uma 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 Longuidade Já Uma Baixa Expectativa De Vida Que Eles Possam Realmente Fazer Esse Investimento Não Só Pelo Retorno Financeiro Mas Também Pelo Retorno Social Obrigado 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 Sr. Rodrigo Felipe A bola Está com Você Agora Uma Questão Que Eu Levantei Sobre Então A Direcionou Algumas Perguntas Para Você Maravilha Tranquilo Acho Que Com Alongado Tempo Vamos Tentar Ser O Mais Breve Possível Enquanto Eu Ouvia Tanto Rodrigo Quanto A A Sônia Comentando O Espírito Empreendedor Ele Já Nasce Surge Aí Um Negócio Gente Surge Aí Um Business De Quantificar E Trazer Métricas Para Esses Impactos Eu Acredito Que Terminando Aqui Eu Já Vou Pesquisar Para Ver Se Existe Que Deve Existir Porque De Fato Há Uma Dificuldade Em Traduzir Esses Impactos Acho Que o Rodrigo Colocou Muito Bem O Case Específico Do Solar Todos Esses Benefícios Que Se Trazem Naturalmente Já Existem Ferramentas Que Você Pode Converter O Quilowatt Gerado Por Energia Em Quanto Quanto Árvores Você Está De Derrubar De Queimar CO2 Etc Mas De Fato Há Uma Dificuldade Muito Grande Em Se Traduzir Isso Em Números Ou De Se Apresentar Naturalmente A geração De emprego Ela é Real Essa Usina Específica Fica No Oeste Da Bahia Em Ibotirama Numa Terra Que Não Vive Nem Calango De Tão Quente Que É Da Seca Que É Lá Entendeu Então A construção Dessa E Várias Outras Inclusive Que Lá Estão Tem Movimentado Bastante O Comércio Local Desde A padaria A Empresa De Construção A Loja De Construção Civil Lá De Lá Local Que É Onde A gente Está Comprando Cimento Por Exemplo Então Cimento Bloco Brita Etc Então O Retorno Ele É Ele É Concreto Ele É Real Como Quantificar Isso E Mais Se Essa Quantificação Trará Benefícios Ou Ou Se Essa Quantificação Trará Retorno Financeiro Até Do Ponto De Vista De Marketing Institucional Eu Não Tenho A Menor Cerimônia Pessoal Em Dizer O Seguinte Que A Evolução Ela Vem Pela Dor Ela Não Vem Porque As Pessoas São Ecossustentáveis Se Eu Colocasse Na Minha Plataforma Invista Na Na Usina Porque Você Vai Estar Deixando De Derrubar Dez Árvores Eu Não Captava Um Investidor Investidor Vem Porque Ele Vai Ganhar 16% Ao Ano Ponto Agora Se O Mercado Começa Do Lado Dele Como Bem Colocado Pela Sônia Se O Mercado Começa A Pressionar Do Ponto De Vista Micro Eu Só compro Numa Loja Que Tenha Responsabilidade Social Então Eu Vou Comprar Na Loja A Vou Comprar Na Loja B O Que Me Faz Escolher A Loja Renna Ao Invés Da Riachoeiro Cada Um Tem A Sua Consciência Se O Micro Começa A Pressionar O Macro Naturalmente Trazendo Milton Friedman Para Discussão A Destruição Criativa Começa A Matar Expurgar Do Sistema Quem Não Se Adaptou E A Beneficiar Quem Está Adaptado E Um Case Muito bacana Que A A Podem Analisar Nesse Atual Momento É Que A Produz A Cris A Gazinha Luisa Que A Amazon Brasileira Brasileira Então Saiu Matando Todo Mundo essa é a realidade então assim, a realidade nua e crua do ponto de vista do mercado e aí de novo eu acredito que existe toda uma pressão que tem que existir desde o micro até o macro para que o macro do ponto de vista das instituições para que isso aconteça a única coisa que eu tenho convicção que não vai acontecer é uma canetada do ponto de vista governamental e institucional obrigar empreendedores a adotar determinadas medidas medida A, B ou C isso não vai acontecer porque o sistema capitalista ele por si só vai encontrar mecanismos para burlar essa canetada é a vida como ela é eu acho que a sociedade passa sim por uma evolução de consciência muito grande e essa evolução de consciência da própria sociedade tem exigido novos comportamentos do ponto de vista empresarial e isso tem evoluído muito a gente fala aí do momento que a gente vive da exponencialidade de negócios e essa exponencialidade de comunicação e inter-relação das coisas também se aplica e tem se aplicado sobremaneira a essa uniformidade do inconsciente coletivo da responsabilidade social e o COVID veio como muito bem colocado pelo Rodrigo ratificar essa necessidade dessas conexões e de como uma gestão mal feita do ponto de vista macro uma gestão mal feita em termos de responsabilidade socioambiental em um local pode e gerará impacto na vida de todos então o próprio sistema por si só e é nisso que eu acredito muito no darwinismo o próprio sistema vai gerar uma autodestruição do ponto de vista da adaptabilidade dos negócios Obrigado Felipe obrigado Rodrigo obrigado professora Sônia dado aí o adiantado do tempo eu acho que a gente para por aqui e mais uma vez agradeço aí a Viviane pela organização passo a palavra agora para ela para que ela possa encerrar esse webinar Perfeito obrigado para todo mundo eu acho que foi sensacional inclusive essa fala de fechamento resgata dos pontos importantes e que fazem e motivam inclusive algumas das iniciativas que estão acontecendo atualmente esse foi o primeiro webinar de uma série quando foi colocada a preocupação inicialmente professora Sônia com a temática e seus impactos e a quantificação e que passa pela discussão agora com o Rodrigo que fecha com uma visão que é interessante que a gente precisa que é quando falam por exemplo aos céticos o Felipe traz um pouco inclusive desse olhar do cético e é importante na discussão algumas coisas a gente pretendia com esse webinar e que eu acho que foram muito bem atingidas na verdade uma era uma questão de tipo trabalhar na sensibilização então a gente falou a gente já vê na academia estudos de referência não só da academia como da prática indicando que Brasil, Nordeste e América Latina estão entre as regiões mais negativamente impactadas pelos riscos socioambientais então isso a gente já teve até discussão no âmbito do Congresso UFA mostrando PIB mostrando setores econômicos mostrando nossa matriz e como a temática principalmente puxada por Europa hoje está tocando nisso e agora já com sinais claros do mercado de capitais inclusive e mobilização de investidores institucionais então isso acho que a gente de uma certa forma trazendo já a fala do Rodrigo a gente já vem resgatando isso de novo que ajuda numa sensibilização eu acho que foi bacana a gente daí queria avançar nesse webinar de hoje já começando a falar de oportunidades alternativas e acho que foi muito importante o que o Felipe fez então o Felipe começa a trazer esse olhar que pra gente tem muito quando ele fala toda a parte da energia limpa quando vem no aspecto ambiental associado ao aspecto social e muito com esse foco local cumpre muito do propósito do que a gente acha que tem que fazer que é associar teoria e prática então agradecendo novamente os participantes ao professor Rodrigo e ao Felipe por ter trazido esse olhar conjunto a lógica e agradecendo o apoio do professor Francisco da professora Sônia do professor Célio do professor André que estão nos escutando vem também reforçando o que está acontecendo na cidade a gente tem iniciativas de pesquisadores que estão discutindo algo pra além da academia então por isso que a gente quando estava divulgando o evento vem aí com a logo do painel Salvador de Mudança Climática vem com grupos de pesquisa associados e uma coisa muito bacana isso está saindo de algo de uma academia puramente academia de muitos anos de estrada e a gente tem uma galera engajada muito bacana de graduação aqui e por isso veio junto a Liga de Mercado Financeiro que a gente agradece de novo e que participaram ativamente inclusive na audiência em perguntas na organização e que são parceiros para os próximos eventos então dando a deixa já né então novamente os agradecimentos a todo mundo na Liga especialmente ao Luca e a Yasmin que ficaram aí várias vezes estão até agora envolvidos inclusive e ao máximo que é o presidente da Liga que também apoia muito e a gente já anunciando o nosso próximo evento vai ser um evento muito legal segue nessa linha a gente vai receber vai chamar o Murilo Marins que é o portfólio manager da CAF que é o banco de desenvolvimento da América Latina ele tem esse viés muito interessante da percepção de quando ele está investindo venture capital que é o capital de risco né então ele está olhando startups ele por exemplo investe na Blox com pessoa física já fiquei sabendo que ele já falou mas quando o CAF faz seus investimentos por exemplo quando a Sanar recebeu um aporte Sanar investiu na Vox a Vox investiu na Sanar tá então quando a CAF investe o que que ela olha então ele já antecipou pra gente que fator ESG ambiental, social e governança é preliminar precisa ter se ele não conseguir né se a CAF não conseguir passar por esse screening ela não vai seguir então dando a deixa já então isso a gente quer trazer né essa conversa né pra gente ter um acesso mais claro e daí sempre tentando trazer também o impacto local a gente vai dar espaço daí pra uma outra startup que é a Alimentos Solos de Gestão de Resíduos vem a Savile tá então vai ser dia 30 de junho a gente deve fazer o próximo à noite né inclusive porque tem pessoas que tem problema né com esse horário que às vezes conflita com o trabalho e tal então deve ser 19h30 então vocês só por favor acompanhem né da mesma maneira que chegou por vocês dessa vez vai chegar e a gente pede auxílio né na divulgação porque essa série tem um propósito né além de de a gente estar fazendo um evento específico obrigada a todo mundo e estamos encerrando aqui obrigada 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 obrigada